O ex-vereador Marcelinho Moura pediu exoneração do cargo de diretor da Câmara de Foz do Iguaçu nesta terça-feira, dia 1º de outubro, até resolver uma situação na Justiça. O pedido foi espontâneo. Ele falou mais a respeito dessa decisão. Primeiro quero dar um bom dia a todos e dizer que estou deixando a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, primeiro até uns dias atrás como vereador, agora como ex-diretor-geral da Câmara. Mas dizer para a população e para todos que nos ouvem, eu não estou saindo daqui por corrupção nem por má versação do dinheiro público, sim por uma rasura de um voto em 2002 onde imputaram para mim agora no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Estou recorrendo e estou saindo daqui por quê? Para dar transparência e fazer uma coisa que os políticos poucos fazem. Saí do cargo público para poder responder, não responder, para poder se defender de uma coisa que foi imputada até a mim. Então eu agradeço muito a todos que me acolheram, agradeço a população que confiou em mim e dizer que saio novamente pela porta da frente e volto pela porta da frente assim se a população quiser. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós. Legenda Adriana Zanotto